E aí pessoal, mais uma vez, estou aqui numa quarta-feira, vou mostrar aí pra vocês aqui no centro de Branquinha o cenário aí, né, de... depois que a cheia passou, né, aí baixou a cheia e o cenário aí como ficou aqui a cidade de Branquinha vou mostrar um pouco aí pra vocês, pra vocês ficarem aí, pra vocês verem aí, ficarem informados aí como ficou aqui o centro de Branquinha beleza pessoal, vou mostrar aqui um pouco pra vocês, o pessoal já estão organizando, limpando, né, fazendo a limpeza aqui era uma praça, ali era os mercadinhos que caiu tudinho, né, e aqui era a principal, ó, muita destruição, né aí o cenário é isso aí pessoal, vou mostrar um pouco aí pra vocês, as máquinas da prefeitura já estão fazendo a limpeza, né mas ainda tem muito lixo, muita sujeira, vou mostrar aí pra vocês mais um pouco mostrar a praça ali como ficou, aqui era uma praça depois da cheia foi muita destruição, né, muita sujeira que ficou, né aqui pessoal, tinha restaurante, tem supermercado totalmente, foi tudo destruído, hein a força da água veio e deixou esse cenário aí, como vocês estão vendo aí e aí tá aí e aí e aí e aí A Índia tem muita água, pessoal, aqui, tem esse buraco aqui com água, Índia, e aqui, pessoal, era uma praça, tudo organizado, eu tinha grama, né, tudo bem organizado, tava ficando aqui, né, já tava, o cenário é isso aí, pessoal, o asfalto aqui, ó, a água, muita força, né, que era uma praça, ó, que era a praça Orla que tava fazendo aqui, ao lado do rio Mundau, mas foi totalmente destruída, é o cenário de Branquinha, tá aqui, ainda tem muita água no rio Mundau, né, e a ponte ali, pessoal, essa ponte aqui que atravessa o rio Mundau, ela vai, atravessa, ela sai ali em Cajueiro, sai em Capela, sai Marimbondo, né, Viçosa, Mar Vermelho, essa ponte dá acesso a essas cidades, mas foi totalmente destruída aqui pela força da água. Praticamente ela rompeu ali no meio, não passa nada. Já tem água, já tem água. Pode dar a sua cor fazendo o salário. Oi. Já tem a mangueira. mostrar aqui pra vocês mais a ver aqui onde era aqui a ponte de Branquinha. Aí, pessoal, aqui é a cabeceira da ponte, a cabeceira da ponte aqui totalmente destruída, né, mostrar aqui a outra ponte que aqui dá acesso aqui ao sinicato, aos trabalhadores de e a alta rua, né. Tô aqui com o irmão aqui. E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor tá? Gravando um vídeo aqui pra botar aí no canal. Tô aqui gravando o cenário aqui da que restou aqui da cidade de Branquinha. Mostrar aqui mais uma vez aqui pra vocês. Da ponte aqui, né, que cedeu, né. É, pessoal. Derrubando aves, saiu plantando asfalto. Força da água, né, muito forte, né. Olha aí, pessoal, o cenário aí dos trilhos, do trem, retroceio. É isso aí, pessoal. O cenário da Branquinha, isso aí. Vai ser muito trabalho agora, né, pra reconstruir, né. E se reconstruir, né, aqui, porque que faz parte do rio, né, do mundo a outro. Aqui ainda tem muita água, né. Muita água e quando a natureza quer o lugar dela, né, aí tem que o ser humano aceitar, né, que faz parte da natureza, né. É só confiar em Deus, né, seguir em frente, né, que Deus tá no controle de tudo, né. É isso aí, pessoal. O cenário é isso aí. Olha a ponte ali, ó, a rio. Pegou a metade ali, no meio. E é isso aí. Finalizando o vídeo por aí, pedir a vocês que se inscrevam aí no canal, pra tá nos ajudando. Aperta aí naquele nomezinho vermelho aí, tem um nome, se inscreva, que não prejudica pra vocês, pessoal. A pena vocês já tá ajudando no canal, pra quando tiver um vídeo novo, aí o YouTube manda mensagem aí pra você que chegou um vídeo novo. E você vai dar uma olhadinha lá e mandar aquele beleza, aquele joinha, tá ok? Grande abraço, fiquem todos com Deus. É isso aí, pessoal. Só aqui em branquinha, né, que não foi só aqui em branquinha que aconteceu essas coisas, foi em várias cidades, né, São José da Laje, Barra do Rocha Calvacante, na Barra, União dos Palmares, aqui em branquinha, Murici, né, Maceió também, aqui em Alagoas, foi onde pertencia, a beira do rio, aí foi muita, muita chuva mesmo. É isso aí, pessoal. Todos com Deus, um grande abraço e sempre com fé em Deus aí, né, confiando em Deus que tudo dá certo, ok? Ô, pessoal, Deus.